Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da nossa formação em permacultura. Na aula de hoje nós teremos a temática das energias. Nessa aula eu e Antônio Augusto Pereira vamos trazer para vocês mais informações sobre como reconhecer as energias na paisagem e como nós podemos fazer uso e aproveitamento dessas energias. Sempre que pensamos em energias no planeta Terra nós temos que considerar as energias internas e as energias externas ao sistema. As energias internas do planeta Terra são aquelas que compreendem todo o acúmulo do planeta ao longo da sua evolução. Então esse acúmulo ele se dá na forma de estoques com taxas de recomposição diferentes. E todas essas energias são tidas como não renováveis dentro de um ciclo de vida humano, dentro de uma percepção antropocêntrica. Então dentre essas energias nós podemos mencionar o óleo, o carvão e os minerais que dependem basicamente do ciclo tectônico para se renovarem. A energia nuclear, que é aquela originada a partir do decaimento radioativo, dos elementos radioativos. A geotérmica, que é aquela energia que leva em consideração o calor interno do planeta e a convecção dos magmas por correntes internas. Que é nada mais do que a manifestação desse calor interno, fruto desse decaimento nuclear, radioativo, enfim. E nós temos também a energia gravitacional, que no fundo, no fundo, é uma força. Mas como a gravidade consegue realizar trabalhos, vamos dizer assim, conferindo energia potencial a todos os corpos que possuem massa, sejam eles fluídos e sólidos, então ela passa a condicionar os fluxos. E é esse condicionamento de fluxo que precisa ser levado em consideração quando nós pensamos a gravidade como uma energia na paisagem. E a gravidade, ela é tão inerente para nós, no nosso dia a dia, que nós menosprezamos a presença dela. Tanto é que muitas pessoas, muitas vezes, não avaliam o quanto de esforço vão ter que fazer para executar o manejo de uma área planejada a partir da permacultura. E passam, então, a pagar isso com muito esforço físico. E muitas vezes o planejamento acaba dando errado em virtude disso. Então, dentro da permacultura, nós sempre dizemos que a gente tem que planejar, ou viver, ou plantar, ou produzir de acordo com a natureza e não contra ela. E a gente tem que levar em consideração, com certeza, a força gravitacional. E só para lembrar e ilustrar, nós temos, então, o calor interno do planeta, que se manifesta na forma de magmas, que é a questão da caldeira de um vulcão, e, fazendo uma analogia, o nosso corpo também conta com energia interna. Então, essa imagem aqui, em infravermelho, mostra isso. É claro que o combustível para manter esse calor é diferente. No planeta, nós temos o decaimento radioativo, e no corpo, nós temos o processamento dos alimentos. Já as energias externas são aquelas, então, que são oriundas do Sol, basicamente da radiação solar. Então, a própria radiação solar, ela nos traz luz, mas também traz calor dentro das bandas de infravermelho, por exemplo. E essa radiação solar, então, uma vez que ela atinge a superfície do planeta, ela vai gerar manifestações de outras energias, de fluxos, vamos dizer assim, né? Através do vento, da água, do posicionamento da água em diferentes partes do globo, e também da biomassa, né? A partir da fotossíntese. Então, para fazer a agregação de biomassa, eu vou ter, então, a operação da fotossíntese. E a atração que a Lua exerce sobre a Terra pode ser considerada, nesse caso, então, uma energia renovável também, porque ela opera em ciclos curtos, mensais, que são muito bem conhecidos. Então, ao longo dessa apresentação, nós vamos focar dentro das energias, as energias externas, porque são as energias renováveis e que todo permacultor e permacultora, então, deve dar maior atenção. Quando nós falamos, então, da energia que vem a partir da radiação solar, nós temos que levar em consideração que nem toda a radiação solar adentra o nosso planeta, né? A nossa capa protetora, a atmosfera, consegue fazer um bom filtro dessa energia, senão, do contrário, nós não teríamos a Terra como nós conhecemos. Então, basicamente, 23% dessa energia que chega é absorvida na atmosfera e 29% é refletida para o espaço, restando para nós praticamente metade de toda a energia que chega do Sol. E é essa metade de energia que nós vamos focar e colocar a nossa atenção sob o ponto de vista de tentar fazer o melhor aproveitamento dela. Então, uma vez que essa energia, ela entra em contato com a superfície, ela vai encontrar diferentes alvos na superfície com diferentes albedos, né? Que é a capacidade de reflectância de um determinado objeto na superfície do planeta. E essa reflectância, quanto maior ela for, maior vai ser o aquecimento do ar que vai estar sobre esse alvo, né? Então, por exemplo, nessa imagem aqui, a gente consegue ver que o albedo das dunas é bem superior ao albedo da floresta que está no entorno das dunas. Então, muito provavelmente, o ar que está sobre as dunas será aquecido mais rapidamente do que o ar que está sobre a floresta. E isso vai gerar uma corrente de convecção ascendente que vai levar o ar quente para cima e isso vai gerar pequenas células de fluxo de ar. E esse fluxo de ar vai, então, dar origem aos ventos. Esses ventos, por sua vez, uma vez que encontrem umidade no caminho, vão carregar essa umidade para cima das massas continentais. E uma vez em cima das massas continentais, se houver a possibilidade de concentração dessa umidade e a condensação, nós teremos chuva. E esse processo de chuva, que é o processo de precipitação, vai nos fazer, então, com que haja a hidratação das paisagens terrestres, que são fundamentais para a permanência tanto da espécie humana, mas de todas as outras espécies terrestres. E ao chover nas bacias hidrográficas, sobretudo nas cabeceiras dos rios, a força da gravidade se encarrega, então, de conduzir essa água para espaços mais concentrados. Leitos de rios, vales fechados, pedregosos, com uma velocidade de fluxo muito intensa. E é essa velocidade de fluxo que vai conferir à água a capacidade de desagregar rochas e dissolver também, por processos físicos, alguns minerais. E no seu trajeto, à medida em que a morfologia do terreno vai ficando mais suave, o leito desses rios, que são literalmente artérias, vamos dizer assim, de fluidez das águas no planeta, eles vão passar a traçar o próprio caminho. E dentro desse traçar o próprio caminho, eles vão depositar materiais, como o que aparece aqui nessa barra de pontal do rio. E esses depósitos, eles vão ser sempre ricos em materiais oriundos da dissolução e desagregação das rochas que estavam lá nas áreas mais altas. E é claro, em algum momento, esse rio vai encontrar o mar, e esse mar vai ser influenciado, então, pelaquela força gravitacional da Lua, o que vai originar, então, as marés, que por si só também podem ser entendidas como um fluxo, um fluxo de sobe e desce, e que também pode ser aproveitado dependendo de onde você esteja. Se você estiver numa zona costeira, com certeza você vai fazer o uso desse sobe e desce de marés. Bom, e quando nós pensamos, então, nesse fluxo de energia na paisagem, nós precisamos pensar na eficiência da fluidez desses fluxos. Então, é bom que se tenha ideia, quando nós pensamos em energia, que nós queremos fazer o aproveitamento desses fluxos que perpassam, vamos dizer assim, a paisagem. Então, é essencial uma boa leitura da paisagem para entender quais são os fluxos energéticos que estão mais intensamente presentes, para que a gente não aposte a nossa energia em energias que não estão presentes na paisagem que nós estamos fazendo o planejamento. Então, é interessante que depois que a gente faça uma boa leitura da paisagem, a gente compreenda o fluxo dessas energias, por onde eles passam e com qual intensidade para saber se o aproveitamento pode ou não ser realizado. Porque se o aproveitamento não for eficiente, não tem por que eu apostar, então, em um determinado fluxo. Uma outra premissa também que é interessante e fundamental é buscar sempre aproveitar a energia nessa forma primordial. E aí, claro, como consequência disso, evitar as conversões de energia de uma forma para outra forma. E isso dá para ser explicado com essa figura lateral aqui, onde nós temos, então, um diagrama de fluxo de energia com os níveis tróficos entre produtores, consumidores primários e consumidores secundários. Então, nós temos a entrada de energia, dessa energia renovável que nós estamos falando. O aproveitamento dessa energia dentro desse primeiro nível trófico da cadeia, que seriam os produtores. Então, os produtores vão reservar parte da energia para fazer a manutenção da sua vitalidade, respiração, enfim. E o que sobrar dessa energia vai para o segundo nível trófico, onde, então, eu vou ter um outro aproveitamento, mas eu já tenho uma perda. Antes eu tinha uma energia maior entrando, ela já teve uma perda. E essa perda vai se replicar. Tantos níveis eu vá abaixar no meu sistema. Então, eu vejo que eu tenho um fluxo de energia intenso no nível 1, que diminui para o nível 2. e ele cai bastante, cerca de 10 vezes e até 100 vezes já no terceiro nível. Então, isso nos mostra que a entropia do processo nos leva sempre a uma perda sucessiva de energias em cada um dos níveis. Então, eu tenho que pensar em aproveitar a energia o máximo possível dentro da sua forma original, porque, na medida em que eu for aproveitar ela em níveis diferentes, eu vou ter menos energia disponível para o aproveitamento. Lembrando também, Arthur, que esses fluxos de energia na paisagem podem ser sazonais. Então, esse olhar na paisagem tem que pensar que esses fluxos, que podem ser interessantes, podem ser disponíveis mais em uma certa época do ano do que em outra, conforme as estações. Bem lembrado, Antônio. Vamos seguir em frente lá. E aí, uma das coisas que nós precisamos ter em mente é que cada vez que a gente troca de um nível de energia, que ela sofre uma conversão, essa energia passa a ser acumulada. E isso nos traz um conceito lá da ecologia, que foi feita pelo Odum, que é o conceito de emergia. Então, por definição, emergia é toda a energia externa ou interna, renovável ou não, que a biosfera vai se utilizar para produzir um recurso, seja natural ou antrópico. Em outras palavras, é a energia incorporada ao processo de obtenção do recurso. Então, nós temos uma transformação de energia em outra que vai se acumulando, que é o processo de emergia. E essa acumulação sucessiva vai, então, trazer aquelas perdas que eu expliquei anteriormente no grande ciclo de fluxos, tornando ineficiente o seu aproveitamento. Então, isso nos traz outra realidade também dentro do planejamento permacultural. Nós precisamos pensar em energias locais e também num aproveitamento em ciclo curto. E aí existe um vídeo muito didático para isso, que é a extraordinária vida e tempos de um morango, que vai ficar na descrição do vídeo para vocês verem posteriormente, que mostra isso de forma muito clara como a energia acumulada vai se dar em diferentes níveis de consumo. Bom, então, se levarmos em consideração a emergia, nós temos que a emergia, ela vai, basicamente, aparecer de forma muito clara no funcionamento do planeta como um todo. Então, desde o início da aula de hoje, eu estou trazendo várias fontes de energia e como elas operam no nosso planeta. Então, lá vão elas, né? O calor interno da Terra, a força da gravidade e a radiação solar, que é externa. Essas três energias, elas vão adentrar o sistema Terra, né? Ou vão participar alimentando o sistema Terra, que seria esse retângulo aqui. E esse sistema Terra vai conter, então, ecossistemas. E esses ecossistemas, eles vão ser ainda retroalimentados pela atmosfera, com a troca de gases, né? Enfim, todos os processos que envolvem a atmosfera e o ecossistema, e todos os elementos que constituem esse ecossistema. E também o aporte de minerais, né? Das rochas, com os nutrientes que vão manter o ecossistema bem nutrido, por assim dizer. Bom, esse ecossistema, por sua vez, ele vai manter, então, recursos com reposição rápida, como solo e água, recursos com reposição mais lenta, que é, no caso, a floresta, né? Que leva mais tempo para se estabelecer. Recursos com reposição muito lenta, que seria, então, as espécies que vão evoluir em coevolução, né? Vamos dizer assim, com as florestas. E recursos com reposição infinitamente lenta, que, no caso, seriam, então, as energias fósseis. E aqui entra, então, a questão da tectônica em relação ao ecossistema. Todos esses recursos, em algum momento ou de alguma forma, e, na verdade, todos, simultaneamente, vão estar retroalimentando esse ecossistema para poder formar, então, a paisagem que vai sofrer o planejamento por parte daquilo que a gente pretende fazer em termos de assentamento humano autossustentável. Bom, nós entramos aqui como consumidores e também interagimos com todos esses recursos de forma simultânea, mas nós temos a informação para trabalhar o manejo dessa paisagem. E, é claro, existem também, dentro das cadeias tróficas, os decompositores que vão também retroalimentar o ecossistema. E toda a nossa intervenção também vai retroalimentar o ecossistema. E é importante lembrar que o ecossistema também vai interagir ou alimentar tanto consumidores quanto decompositores. com isso nós temos o fechamento de vários ciclos, sejam eles maiores na escala de planeta, sejam eles menores na escala de paisagem. Bom, uma vez entendido qual é o campo de interpretação que nós vamos fazer das energias que fluem no planeta, a gente pode pensar, então, nas tecnologias apropriadas para fazer, então, o aproveitamento dessas energias, ou melhor, desses fluxos. Então, o que são tecnologias apropriadas? São todas aquelas tecnologias que atendem os seguintes critérios. Elas devem ser obtidas e convertidas o mais localmente possível, ou seja, ela não pode demandar transporte ou ser obtida em outro local e transportada por diversos meios. Então, por exemplo, quando você está comprando gasolina num posto de abastecimento, essa gasolina veio lá da plataforma marítima, foi extraída pela plataforma, depois levada, bombeada, levada de navio, trazida até a refinaria, e até chegar no posto, ela com certeza tem uma energia, uma energia embutida muito grande. E você pode pensar assim, ah, mas a energia elétrica é mais eficiente. Depende de onde vem a energia elétrica. Você pode estar pegando, por exemplo, a energia elétrica da represa de Tucuruí, produzida no Pará, que está sendo transportada por cabos condutores, que também tem um custo energético nessa jogada toda. Então, a gente tem que pensar assim, nenhuma dessas duas é interessante. Claro, a energia elétrica, se produzida localmente, ela entra dentro das tecnologias apropriadas. Então, por isso que a gente tem que priorizar o mais localmente possível. Outros critérios essenciais para que a tecnologia seja considerada como apropriada é ela ter baixo impacto ambiental, e isso nos traz a primeira ética da permacultura, que é o cuidar da terra. Nós temos que ter também uma baixa interferência social, e aí nós vamos atender a segunda ética, que é o cuidar das pessoas. E, finalmente, ela tem que ser acessível financeiramente e tecnicamente. E aí nós, então, atendemos a terceira ética, que é a econômica, que é a partilha justa de excedentes, ou cuidar do futuro. Então, vamos caminhar em cima desses fluxos. Levando em consideração, então, a radiação solar, o Sol vai nos prover energia para uma série de aproveitamentos. E aí, diretamente, nós já pudemos pensar em algumas tecnologias baseadas em padrões naturais, como o fogão solar, que traz um padrão parabólico de concentração da energia da radiação solar, e aí a centralização do alvo que quer ser aquecido, que, no caso, aqui é uma panela com a comida dentro. E aí, esse aquecimento pode ser feito em pouco tempo, usando essa energia disponível, só que aí concentrando ela. Claro, né? Então, esse fogão solar, ele vai fazer, então, uma otimização do fluxo da radiação solar. E uma outra tecnologia social, também, ou apropriada, como queiram, é o forno solar. Então, é basicamente o mesmo princípio, não tão fechado como o padrão parabólico, que nós encontramos na natureza, mas nós temos refletores, né, que vão levar calor para uma célula interna fechada com um vidro aqui, aonde a gente vai poder, então, assar os alimentos internamente. E, basicamente, essa tecnologia leva em consideração o recurso, o princípio use e valorize os serviços e recursos renováveis. Lembrando que essa evolução tecnológica do fogão solar e do forno de radiação solar é uma evolução de uma técnica muito antiga utilizada pelo homem, é usar a energia solar para secar, secar grãos, secar frutas e, assim, aumentar o tempo de conservação. Então, assim, essas tecnologias apropriadas com a ciência, digamos assim, a gente consegue realizar em menor tempo práticas que já são conhecidas há milhares de anos. E o legal é que aproveita na forma primordial a energia, né? Sem transformação, com a melhor eficiência possível, como você citou, né? Isso aí. Seguindo, então, com as tecnologias apropriadas, nós temos os coletores solares para o aquecimento de água. Então, eu trouxe aqui para vocês dois tipos de coletores, um de baixo custo, que leva em consideração, então, placas com albedo muito baixo, de coloração preta, que vão absorver o calor e esse calor absorvido vai tender a subir nas placas e isso vai levar à ascensão da água, que é o que nós chamamos de sistema termocifão. E essa água subindo e acendendo em algum momento vai ser colocada dentro de um reservatório. Dentro desse reservatório, nós teremos a água na parte superior, a água quente na parte superior e a água menos quente, por assim dizer, na parte inferior. E essa água menos quente vai entrar em descenso, né? Até atingir a parte inferior do quadro de painéis, né? De coletores solares. E vai iniciar, então, o fluxo, ou melhor, vai dar continuidade a esse fluxo até acender de novo ao reservatório. Bom, esse sistema de baixo custo usa materiais que possuem uma durabilidade, não vou dizer curta, mas menor do que sistemas industriais que usam materiais metálicos e de maior durabilidade, então. Então, esse aqui é um sistema, é um exemplo de um sistema industrializado, onde nós temos o reservatório. Esse reservatório, com certeza, tem parede isolante para manter a água lá dentro de uma temperatura mais... Aliás, manter a temperatura da água por maior tempo. E os coletores, aqui embaixo, eles são placas de cobre, via de regra, com uma serpentina, e ainda tem o efeito estufa aqui dos vidros que cobrem essas placas, que vão aumentar a eficiência. E existem outros modelos que estão chegando ao mercado cada vez mais eficientes. mas ambos fazem o aquecimento da água também de forma direta, basicamente usando a banda do infravermelho que chega na radiação solar. Uma outra forma de aproveitar a radiação solar direta também é através de painéis fotovoltaicos. Só que aqui, a gente não usa mais a energia na sua forma primordial. A gente já vai estar convertendo ela em energia elétrica. Então, esses painéis, eles são feitos com placas de silício, com circuitos de condutores em cobre aqui internamente. E o silício tem a propriedade de gerar um potencial elétrico interno quando exposto ao Sol. E esse potencial, então, é que vai ser transmitido a esses pequenos condutores aqui que aparecem na imagem. E isso pode ser, então, depois transmitido para a rede elétrica e utilizado nos mais diversos aparelhos. E aqui eu trago para vocês uma imagem de um conjunto de painéis solares numa ecovilla da Austrália e que esses painéis solares eles acompanham o movimento do Sol. Então, eles têm sensores que mostram onde o Sol está pegando mais intensamente e essas placas vão literalmente virando ao longo do dia para pegar a maior incidência de radiação solar possível. Então, olhando de baixo essas placas, esse sistema é totalmente automatizado, com certeza não é barato, mas ele é interessante sob o ponto de vista de atingir um melhor aproveitamento da radiação solar. E aí existem os senões que se discutem aqui. Talvez essa não seja uma tecnologia ainda acessível financeiramente, mas ela está cada vez se popularizando mais. Mas ela tem um problema. Muitos estudos mostram que a energia utilizada para fabricar essas placas pode ser quase a energia, se não superior em alguns casos, a energia produzida por esse painel ao longo da vida útil dele. Mas, pelo menos, a gente está usando uma energia renovável que é a energia da radiação solar. Então, a gente considera que essa tecnologia tem uma alta energia acumulada. e outra coisa também que pode ser problemática é a difícil reciclagem, porque a gente tem diferentes metais e materiais aqui, e a separação deles é extremamente complicada. Então, tem sido preconizado o uso desses painéis fotovoltaicos em lugares mais distantes, porque muitas vezes há necessidade do uso da energia, mas o custo de uma instalação de postes e de uma rede de cabos para levar a energia, ela também tem um custo embutido, também tem uma energia. Então, assim, na realidade, o que a gente espera é que antes até que esses painéis fotovoltaicos sejam, digamos assim, incentivados a partir de subsídios governamentais que surgem às vezes por interesses de empresas, que se invista bastante em pesquisa para que, digamos assim, se consiga materiais possíveis de reciclagem e de maior eficiência para que, aí sim, a gente possa utilizar esses painéis fotovoltaicos quem sabe no futuro próximo uma vantagem energética comparando, por exemplo, a essas situações de locais distantes que precisam de energia, mas que, de alguma forma, nós vamos ter que produzir energia ou através de uma hidrelétrica ou de uma termoelétrica e ainda conduzir, como foi dito, uma rede de cabos até o local de utilização. Então, assim, é um dilema, que existe dessa questão de custos e de acesso, mas que vale essa perspectiva de investimento em pesquisa, principalmente, para que a gente tenha maior eficiência. E uma coisa que vem por aí também são as telhas com as células fotovoltaicas que vai baixar o custo, com certeza, de instalação e, com certeza, também, adequação a estruturas já existentes, telhados e tecnologias como a telha de barro e assim por diante. Enfim, são tecnologias que estão aí sendo melhoradas diariamente pela pesquisa, como menciona o Antônio. Saindo da energia da radiação solar direta, nós vamos para os ventos. Então, seria a primeira manifestação de fluxo após a energia da radiação solar chegar na superfície do planeta. Então, quando nós pensamos em ventos, nós podemos pensar numa coisa muito antiga, que é o uso dos fluxos de vento, claro, que aliados à radiação solar, para seca a roupa. Nada mais tranquilo do que fazer isso. E o impacto é nulo praticamente, se a gente parar para pensar. Seguindo ainda na linha, a gente pode pensar no uso desse fluxo, no aproveitamento desse fluxo dos ventos para converter também a energia. No caso do varol, a gente vai estar usando a energia na sua forma primordial. Mas quando nós pensamos em conversão, então a gente pode usar o fluxo do vento tanto para o recalque de água mecânico, no caso dos cataventos, em terrenos mais planos, então paisagens mais planas como essa da imagem aqui, elas nos possibilitam trabalhar então com o aproveitamento do vento direto. Então os cataventos permitem então fazer o recalque de áreas mais baixas para áreas mais elevadas da água. E eu ainda posso pensar também num aproveitamento doméstico, em escala doméstica, por aerogeradores de pequena escala instalados no telhado. E aqui no caso é interessante ver, essa residência ela conta com um aerogerador, é um sistema misto, o aerogerador, o painel fotovoltaico para geração de energia elétrica e a casa ainda tem um sistema de aquecimento aqui, que tem uma chaminéria. Então são três tipos de energias envolvidos aqui, o vento, a radiação solar direta e a queima de biomassa na chaminé. Aqui vale citar aquele princípio da permacultura também de não colocar todos os ovos na mesma cesta, se nós confiamos só numa única fonte de energia, se ela vier a faltar ficamos sem nenhuma opção. Então essa casa dá um exemplo bastante interessante de aproveitar diversas fontes de energia. Seguindo nos nossos fluxos a gente parte para as águas. Então essas águas elas vão nos trazer energia e a água por si só é pura energia porque ela contém uma quimiodiversidade dissolvida, por assim dizer, que é importante para a manutenção dos seres vivos e ela passa a ser vital então para o sistema circulatório dos animais, para a absorção dos nutrientes da solução do solo e na distribuição das substâncias sintetizadas para grãos e frutos. E é claro no turgor das folhas para manter abertos os estômatos para a obtenção de CO2 usado na fotossíntese e isso vai levar então ao acúmulo de biomassa e o crescimento das plantas. E é importante lembrar que paisagens hidratadas elas são sempre mais biodiversas do que paisagens áridas, por assim dizer. então onde nós temos água nós temos vida onde nós temos vida nós temos biodiversidade. E essa imagem do lado aí ela é bem emblemática porque a gente tem uma fonte ali simbolizada por um animal que está fornecendo um elemento vital que é a água para outra forma de vida que é o pombo que está ali então fazendo a sua hidratação. Uma característica importante da água é que a molécula de água ela possui um ângulo entre os átomos de hidrogênio e de oxigênio que faz com que surjam cargas em função dessa polaridade com cargas negativas e positivas vai haver essa propriedade super importante da água de dissolver esses diferentes elementos que como foi citado eles vão ser importantes para os animais na corrente sanguínea para levar o oxigênio para as células que é a fonte de energia na digamos assim na respiração dos 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 carboidratos para a liberação de energia a própria absorção de nutrientes como foi citado e essa propriedade da água inclusive ela é bastante importante porque a água é um mantenedor também de uma condição estável no planeta já que é necessária muita energia para aumentar a temperatura da água então ela acaba sendo uma digamos assim um regulador né um regulador um efeito tampão de modo que a vida no nosso planeta também é muito influenciada por essas características especiais da água por isso que quando se atualmente existe aí uma busca por possíveis planetas onde poderia haver condições de abrigar a vida humana a primeira a primeira observação que se tenta fazer além da da temperatura é a existência de água a água em função da atração gravitacional ela tem um potencial de geração de energia aproveitável pelo homem então essa figura é uma figura bastante simples mas tenta mostrar a mesma o mesmo elemento a água em três posições diferentes do relevo então digamos que na posição um ali na cota mais alta seja possível fazer uma captação de água de uma nascente armazenar um reservatório e nós vamos considerar então a água presente nesse reservatório lá na posição um em relação ao plano de referência que é a linha azul na figura que seria o nosso ponto de utilização então do ponto de vista de quem está lá embaixo essa água que está no ponto um ela possui uma energia que a gente chama de energia de posição já que ela vai estar submetida a atração gravitacional então em função dessa atração gravitacional a gente sabe que a água vai fluir espontaneamente em direção ao plano de referência desde que a gente dê condição para isso que a gente conduza essa água pode ser conduzida normalmente por uma canalização nos tempos modernos mas na antiguidade era mais por canais abertos mas assim a gente pode contar com essa energia divida a gravidade que é associada à energia da água também que a água curta e termassa ela recebe essa interação ela tem essa interação com a força gravitacional essa água dentro de uma canalização do ponto 2 já quase o final da canalização existe uma geração de pressão porque toda a água que está dentro da canalização acima daquele ponto ela tem um peso esse peso é exatamente o que? a massa da água submetida à atração gravitacional então esse peso da coluna da água gera uma pressão no ponto 2 como que a gente pode verificar essa pressão se eu fizer um furo nessa canalização a água vai joar para fora então é a gravidade novamente auxiliando com que a gente tenha uma outra forma de expressão da energia da água e ali no ponto 3 a gente está tentando exemplificar um aproveitamento da energia da água que a natureza nos dá que seria através da transformação da energia de pressão e energia de velocidade como? simplesmente reduzindo a seção de passagem da água que normalmente é uma tubulação uma mangueira de diâmetro grande uma área grande para uma área pequena através da colocação de um bocal então a colocação desse bocal de uma pequena área de passagem faz com que a água seja obrigada a passar bem mais rápido se ela passa bem mais rápido ela vai acabar gerando um jato esse jato de grande velocidade então ele pode ser utilizado para produzir energia mecânica aqui no caso uma transformação mas uma transformação gratuita nós estamos então utilizando a energia da gravidade para gerar energia na água e essa energia da água pode nos gerar energia mecânica que a gente vai ver alguns exemplos a seguir um deles aqui seria já a água de uma caindo sobre uma roda da água sobre as alcatruzes ali da roda da água nesse caso o peso da água mais até do que a velocidade vai fazer com que essa água gire e nós vemos ali acoplado então esse movimento giratório através do eixo vai movimentar uma bomba de êmbolo que vai sucionar a água e levar para o local onde nós quisermos utilizar então é uma geração de energia com um acoplamento de uma bomba ou pode ser um acoplamento de um gerador para produzir energia elétrica nesse caso então é o próprio peso da água que faz com que essa roda da água gire no exemplo seguinte nós vamos ver a situação mostrada no próximo slide que é o uso da velocidade então a gente teria ali um sistema de catracas de engrenagens para aumentar essa força motriz e aumentar a velocidade para se ter um giro um giro razoável para digamos assim produzir através do gerador e a força eletromagnética produzir a corrente elétrica que vai muitas vezes ser utilizado nas propriedades rurais para acionar iluminação cercas elétricas um picador de forragem e vários outros usos que podem ser usados nas residências também nesse caso a gente vê o exemplo então de aplicação da transformação da energia de pressão e energia de velocidade na figura nas duas figuras da esquerda a gente vê então aquele exemplo citado de um diâmetro maior que é convertido num pequeno diâmetro então a pressão interna quando você tem uma saída pequena faz com que a água gire com grande velocidade aí ela vai bater ali nas pás de um rotor como a gente vê tanto na figura de cima como o exemplo ali na figura de baixo que vai fazer com que ele gire e na figura central a gente vê uma microcentral hidrelétrica que foi desenvolvida por alguns estudantes da Universidade Federal do Paraná que é capaz de gerar energia elétrica para cinco residências segundo esse estudo e essa é a transformação da energia de velocidade da água em energia mecânica e depois em energia elétrica mas assim nós estamos trabalhando bastante com essa orientação da permacultura de evitar as transformações porque sempre existem perdas mas é uma energia disponível na natureza já que a água através da precipitação coloca desculpa a precipitação coloca a água em locais altos então essa água em locais altos ela está disponível nós podemos então a partir daí fazer transformação com uma certa perda mas sem envolver outros tipos de gastos e na figura da direita a gente vê o uso dessa transformação da energia de pressão em energia de velocidade para fazer uma chuva artificial que seria no caso um aspersor então a gente pode ter aspersores de grande porte como esses ou aspersores pequenos nas estufas mas basicamente a energia de pressão é transformada num jato de grande velocidade por que essa grande velocidade? para que com o atrito esse jato se fragmente com o ar em contato com o ar se fragmente em gotinhas e caia fornecendo chuva então é bastante interessante em situações de cultivo de hortaliças o mesmo de outras culturas visto que as estações em algumas regiões do Brasil a estação chuvosa e a estação seca são estações bem definidas e mesmo assim a gente tem boa distribuição de chuvas ao longo do ano tem água disponível correndo e é possível fazer essa complementação nos meses em que a chuva não vem da maneira como a gente gostaria bom aí nós temos os minerais os minerais basicamente a gente traz essa imagem para lembrar que os solos que nós vamos fazer implantar as culturas sobre eles eles são oriundos da decomposição das rochas mas de uma integração também com as demais esferas do planeta então nós temos dentro da questão dos solos uma grande diversidade de solos que basicamente são a síntese de todas as esferas evolutivas do planeta a biosfera a atmosfera a litosfera e a hidrosfera então a gente tem que levar em consideração que essa interação vai também trazer uma intensa quimiodiversidade e essa quimiodiversidade então vai nos fornecer os macromicronutrientes que são fundamentais ao crescimento das plantas então eu trago duas ilustrações aqui que é a questão da rocha fonte a rocha em si com diferentes minerais como pode ser visto aqui e esses diferentes minerais serão desagregados pela água para constituir o que está na outra imagem aqui que nos mostra a grande diversidade de cores que está aqui estampada na verdade é a diversidade da química que está aqui também disponível em cada um desses solos e se a gente levar em consideração a formação dos solos e da presença dos minerais nesse solo a gente tem que entender que está muito latente aqui o princípio de usar as bordas e valorizar os elementos marginais porque os solos são na verdade a pedosfera o resultado da intensa interação entre as outras esferas como eu mencionei anteriormente e existe também a possibilidade de fertilizar paisagens a partir de cinzas então cinzas vulcânicas de uma erupção vão formar por exemplo dunas essas dunas aqui em algum momento serão palco do estabelecimento ou da pedogênese da gênese de novos solos que contarão com todo o quimismo que foi exalado por aquele vulcão que está lá no fundo uma coisa clássica de se lembrar aqui na América do Sul por exemplo por vezes nós temos a manifestação de vulcões na Cordilheira dos Andes em que parte da poeira vulcânica chega aqui no sul do Brasil trazendo muitas vezes o que é noticiado nos meios de comunicação como sendo um problema porque vai gerar problema respiratório aquela coisa toda mas se a gente parar para pensar também essas poeiras estão trazendo fertilidades aos solos e é claro quando nós falamos em cinza a gente pode falar também de uma cinza proveniente da queima de biomassa então aqui nessa foto a gente pode ver tanto pedaços de carvão como cinzas que são frutos da queima de lenha de um fogão a lenha que usou então a biomassa como fonte primordial e o que é na verdade a queima é o consumo do carbono dentro dessa biomassa e o resíduo que fica é basicamente um coquetel químico que pode ser utilizado para reposição mineral nos canteiros de produção esse princípio da permacultura de usar as bordas também se a gente for observar a primeira interação de vida nessas rochas de origem vulcânica ou rochas sedimentares mas principalmente nessas várias pesquisas mostrando o que acontece depois de uma erupção vulcânica a primeira aparição de vida geralmente são os líquens que é uma associação de algas e fungos as algas então vão muitas vezes fazer a fotossíntese produzir energia os fungos vão gerar alguns ácidos que vão começar a dissolver esses minerais e liberar nutrientes então seria exatamente se a gente pensar a natureza agindo pela borda da rocha para começar a criar condições para que a vida a partir daí comece a se desenvolver perfeito o efeito de borda sempre presente em tudo que é canto da paisagem outra energia que a gente tem que considerar também é a biomassa é uma forma de energia estocada se a gente parar para pensar mas ela é estocada ainda dentro de um ciclo curto levando em consideração a figura das energias na escala ela não está dentro das energias fósseis então ela é uma energia renovável então essa biomassa ela vai ser importantíssima para nós pensarmos em como aproveitar fazer um aproveitamento da biomassa basicamente para tanto para o aquecimento mas diretamente vamos pensar assim na fertilidade dos solos então essa biomassa ela pode ser incorporada a partir dos seus compostos orgânicos como fonte de energia para os micro-organismos decompositores que estão presentes nos sistemas produtivos então nós teremos diferentes tempos de decomposição de acordo com o tipo de biomassa que eu estou utilizando e esse diferente tempo de decomposição vai fazer com que eu tenha que pensar em diferentes aplicações no sistema produtivo também mas é importante lembrar que a biomassa ela vai ter os compostos que são vitais para a saúde das plantas então eu tenho que ter ele no sistema produtivo e aí a ideia de trazer para vocês aqui uma tradução de como é aproveitada a biomassa no espaço de planejamento em que eu vivo eu trago um vídeo para mostrar para vocês como são feitos os canteiros estratificados reunindo a biomassa vegetal e animal que está no entorno da zona 1 onde eu faço então a minha produção dos alimentos de curto prazo limpe a área aonde vai ser feito o canteiro faça a capina para evitar brotações da braquiária da gramínea as gramíneas em geral após essa limpeza você demarca onde vai ficar o canteiro continua a capina para tirar o restante das gramas marca o canteiro vai ficar com algo mais ou menos assim a marcação pode ser feita com calcário enfim depois você vai com uma pá de corte escavar o contorno do canteiro mantendo sempre a marca da mangueira ali né que é o gabarito corte por dentro também puxa a terra da valeta onde vai ser inserida a telha as laterais do canteiro que aqui no caso estou usando telha francesa faça a limpeza vai ficar mais ou menos assim uma vala depois você segue instalando as telhas aqui no caso estou tendo a ajuda dos meninos que vão me alcançando as telhas no total são 23 telhas para esse canteiro com um metro e meio de diâmetro e o diâmetro é o alcance do braço no final dessa montagem a configuração que você vai chegar é algo limpo no centro capinado enfim pode até juntar as telhas só que elas também enfim compacte vai ficar mais ou menos assim o canteiro com a parte interna capinada consiga folhas de bananeira para fazer a primeira camada essas folhas de bananeira podem ser substituídas por papelão em quem está em zona urbana enfim se usa o material mais abundante que se tem faça uma cama com essas folhas de bananeira para abafar eventuais brotações da grama vai ficar algo mais ou menos assim depois por cima a gente está colocando aqui madeiras de obras essas madeiras não são tratadas não podem ser uma questão de segurança saúde são madeiras velhas vão apodrecer o nosso extrato de longo prazo vai ficar algo mais ou menos assim vai se decompor em mais ou menos dois anos depois pegue o pseudo caule da bananeira picote ele e coloque no canteiro é o nosso extrato de médio prazo vai ficar mais ou menos assim em seis meses oito meses está tudo decomposto jogue a terra por cima no nosso caso é a terra que estava no canteiro a gente está reformando uma mandala para vários canteiros modulares de forma redonda espalhe a terra feche bem os buracos vai ficar mais ou menos assim seguindo coloque um pouco de esterco meio saco vai ficar mais ou menos assim depois cubra com água a pé no nosso caso mas pode ser folha seca enfim o material que você tiver em abundância vai ficar mais ou menos assim o canteiro está pronto de forma que você vai ficar com a superfície do solo mais as telhas um terço da telha enterrado dois terços para fora primeira camada de bananeira segunda camada de tocos de longo prazo terceira camada de médio prazo são os pseudocallos da bananeira a cobertura do solo para poder fixar as raízes logo depois no plantio o esterco curtido já se possível e por cima os aguapés fazendo a cobertura morta o resultado depois é basta plantar as mudas e regar é claro é isso aí outra forma de utilizar a energia da biomassa é por exemplo o fogão a lenha que pra mim como elemento dentro da zona zero que é a casa é o elemento mais essencial porque ele cumpre muitas funções então aqui nós temos a imagem de um fogão a lenha que é o que está dentro da minha casa então eu suspendi aqui a chapa para mostrar para vocês esse fogão a lenha então embaixo da chapa ele tem uma serpentina de aquecimento então essa serpentina é de cobre e aí eu vou tentar mostrar para vocês como é que a gente faz o ou melhor quais são as funções desse fogão então eu tenho lá o fogão a gente usa ele para aquecer a casa para desidratar o ambiente para não ficar tão úmido para cozinhar alimentos para secar roupas então nós temos um varal em cima do fogão em cima da chapa então a gente faz a secagem das roupas aqui quando o tempo está muito chuvoso e nós moramos num clima muito chuvoso por vezes a gente chega a ter até 30 dias de chuva consecutivas ou pelo menos o céu vai estar nublado enfim a gente não vai ter não vai poder contar com vento e sol a gente faz o aquecimento da água do banho e da pia da cozinha que está aqui do lado a partir da serpentina então existe no fogo da casa um boiler eu vou explicar o sistema a vocês que desce a água fria ele passa pela serpentina entra aqui faz todo o circuito aqui e ele acende então por convecção depois do aquecimento da água junto a brasa que é queimada nessa câmara aqui e ainda tenho a geração de cinza que vai servir como material mineralizador dos solos e é claro por último ele é um grande agregador social porque nos dias frios a gente fica tudo em volta do fogão conversando e comendo pinhão e ainda gostaria de citar aqui por exemplo os pequenos papéis guardanapos e pequenas embalagens que provavelmente a gente sabe os guardanapos até poderiam ir para a composteira por exemplo são papéis que não vão ser recicláveis até as pequenas embalagens também não então só as grandes embalagens aqui entram no circuito de reciclagem então dentro disso a gente usa pequenas embalagens e papéis para iniciar o fogo o que ajuda bastante porque a gente começa com uma lenha mais fina e aí o processo todo de combustão da biomassa também é mais eficiente e ainda só mencionando esse fogão ainda tem um forno então a gente pode fazer pão aqui à vontade e aí vamos entender melhor como é que funciona esse sistema que na verdade não é só um fogão ele é um sistema híbrido de aproveitamento das energias e esse sistema híbrido ele envolve então o aproveitamento da energia da biomassa e da energia da radiação solar então nós temos o telhado da casa que está aqui mais fraquinho no fundo nós temos placas coletores coletoras no telhado instaladas e nós temos a serpentina dentro do fogão e aí esses dois elementos de aquecimento dentro do sistema eles vão estar ligados em paralelo dentro do forro da casa nós temos um reservatório de metal de 200 litros e aí nós fazemos a seguinte manobra que vamos dizer assim a água fria do reservatório que o reservatório ele vai ter a água quente ascendente ascendendo no topo dele e a água menos quente ou mais fria como queiram na parte inferior essa água menos fria ela vai sair do reservatório e vai ter dois destinos tanto a serpentina quanto a parte inferior da placa coletora em cima do telhado se nós estivermos queimando lenha dentro do fogão essa serpentina vai fazer o aquecimento da água dentro do circuito da serpentina essa água então acende aquecida e vai encontrar as águas que vem também aquecidas da placa coletora caso esteja incidindo radiação solar ambas vão alimentar a parte de cima do reservatório e é na parte de cima desse reservatório que nós temos também a captação de água quente para os diferentes usos da casa então esses diferentes usos seriam por exemplo aquecer uma água para fazer um chá um café ou mesmo a água do banho ou mesmo a água que atende a pia para a limpeza da louça e aí aqui uma questão interessante além dessas duas opções de aquecimento de água que nós temos porque por exemplo se eu tiver com um dia muito nublado não vou ter aquecimento de água então o que eu faço? faço o aquecimento forçado por biomassa uso o autocombustível mas se eu não tiver nenhum dos dois por exemplo se eu tiver ficado o dia inteiro fora de casa não teve sol eu também não estou a fim de queimar lenha porque cheguei tarde na ponta final aqui no caso eu posso ainda ligar por exemplo o apoio eletrônico que é o chuveiro elétrico então eu uso a energia elétrica da rede para fazer o aquecimento da água e se essa água parcialmente esquentou o uso de energia elétrica aqui também vai ser menor então eu vou ter uma otimização da energia elétrica que vai ser utilizado e no caso das águas se eu tiver que aquecê-las com gás de cozinha eu também vou ter uma otimização desse gás porque eu vou precisar de menos tempo de aquecimento de uma água por exemplo para levar ela até o ponto de ebulição por último dentro do sistema nós ainda temos o respiro e esse respiro tem que ficar na mesma cota da caixa d'água que provém a água de reposição dentro do reservatório sempre entrando por baixo porque é uma água que vai entrar fria e aí esse sistema que está instalado que é um sistema híbrido instalado desde 2017 ele nos trouxe uma economia na conta elétrica em torno de 26% e eu não consigo contabilizar a economia de gás mas com certeza ela também existe temos também a energia da gravidade que é aquela que eu mencionei lá no início da nossa aula e que muitas vezes a gente desconsidera ela menospreza a gente despossui essa energia mas toda vez que alguém vai andar na montanha russa lembra que a gravidade com certeza consegue estabelecer potenciais de geração de energia e colocar em movimento muita coisa como é o caso do carneiro hidráulico que o Antônio Augusto vai explicar para vocês nós vamos ver também um vídeo que mostra o funcionamento do carneiro hidráulico com uma explicação mas adiantando um pouquinho esse carneiro hidráulico ele é um equipamento bastante antigo é muito interessante porque a gente vai ver também algumas outras situações de captação de água em que se usa a força humana ou dos animais mas o carneiro hidráulico é interessante porque ele usa a própria força da água para gerar uma possibilidade de conduzir a água a outros locais então basicamente o carneiro hidráulico é um equipamento que pode ser feito com uma câmara de metal de plástico como nós vamos ver em outras figuras e ele deve receber a água de um local mais alto e ele manda água para um local com uma altura maior então a principal vantagem é ganhar altura mas eu devo então instalar esse equipamento no local numa cota um pouco mais baixa do ponto de captação qual seria o princípio de funcionamento do carneiro hidráulico? ele é uma máquina muito antiga uma máquina hidráulica muito antiga e muito interessante por ser barato ou precisar de pouquíssima manutenção e haver registro de que ele pode funcionar por muitos anos a um custo baixíssimo o custo para a construção e instalação é bem pequeno mesmo porque assim são usados materiais muito simples basicamente o carneiro hidráulico nós vamos ver as partes componentes ele deve receber a água de uma cota superior essa água então ela ela desce por uma canalização essa água então ela ganha uma certa velocidade e existe aqui uma válvula que ao a água ganhar velocidade ela vai fechar essa válvula quando a válvula se fecha pela inércia a água continua descendo ela não para imediatamente mas então vai ser gerada uma pressão nessa parte de baixo do carneiro que força uma válvula que existe na parte de cima força a abertura aí a água entra comprime o ar quando esse ar então se expande ele fecha a válvula de baixo para a água não retornar e ela é obrigada a sair por um cano nós levamos a água para o local de utilização então basicamente a água trabalha por nós desde que a gente consiga captar essa água no local mais alto a energia de velocidade que é a energia cinética qualquer o vento a água qualquer objeto sólido o movimento possui essa energia cinética que é dada pela massa do objeto pela velocidade ao quadrado ou seja então a velocidade é muito importante por isso nós vamos ver no vídeo várias situações mostrando ali que essa canalização tem que ser reta tem que ser com um diâmetro relativamente grande um cano rígido para que a água pegue bastante velocidade e ao haver então esse fechamento brusco da válvula do carneiro se gere uma pressão grande aqui na parte de baixo capaz de fazer a água então abrir a pressão abrir essa câmara gerar a pressão e aí ser levada para o local de utilização essa figura mostra vários tipos o carneiro hidráulico mais antigo mais tradicional essa aqui é a válvula que se fecha quando a água começa a entrar então a gente vai ver no vídeo que a água começa a entrar ela pega velocidade com isso ela faz essa válvula que é pesada tem que ganhar uma certa velocidade ela se fecha e essa aqui é a campânula de ar atualmente tem surgido muitas informações a própria EPAGRE divulga bastante a construção do carneiro hidráulico feito com conexões e tubos de PVC e uma válvula de retenção usada em bombas hidráulicas que ela sofre uma pequena adaptação com a colocação de uma mola mas o princípio é o mesmo e aqui uma foto para ilustrar que essa campânula onde o ar comprimido acaba digamos assim acaba sendo comprimido muitas vezes a gente vê uma divulgação de que ela pode ser até com uma garrafa PET mas assim não é muito interessante porque quando essa pressão se forma e sobe se é um material flexível uma parte da pressão ela acaba sendo dissipada para digamos assim ampliar essa parede flexível é sempre melhor ter um material como um tubo de PVC ou uma campânula de ferro porque aí o aproveitamento da pressão vai ser maior e com isso nós vamos ter um rendimento maior no carneiro essa figura mostra então diferentes tamanhos mesmo os carneiros hidráulicos comerciais tem vários tamanhos porque para a gente obter vazões maiores a gente precisa de um equipamento de um tamanho maior mas também vai precisar de receber uma vazão maior então tem tem opções conforme a vazão que vai ser necessário o tamanho mas assim uma das vantagens que é citada é que esse equipamento enquanto você tiver abastecendo com água de um um pouco mais alto ele vai funcionar 24 horas por dia sem interrupção então mesmo que ele de evasões pequenas ao longo de 24 horas você consegue acumular uma quantidade de água numa caixa d'água para usar na sua residência durante um dia ou para dar para os animais beberem ou colocar essa água numa caixa d'água elevada e usar para irrigar uma hortaliça que você está cultivando na zona 1 por exemplo na sequência nós vamos ver um vídeo que mostra um esquema de funcionamento do carneiro hidráulico para ilustrar melhor essa situação de captação de como existe essa transformação da energia de velocidade e energia de pressão dentro do carneiro e a condução da água até o local ao final de utilização essa figura mostra o esquema de instalação de um carneiro hidráulico e nós vamos ver o princípio de funcionamento então esse carneiro hidráulico tem que estar instalado num ponto baixo do terreno porque ele deve receber água de uma cota mais alta essa diferença de cota não precisa ser muito grande segundo a maioria dos fabricantes um metro e meio de desnível já é suficiente mas se houver uma diferença de altura um pouco maior isso também é favorável a grande vantagem do carneiro é que com esse desnível de captação de chegada da água de um, dois ou três metros ele é capaz de elevar a água muitos metros acima aqui nós estamos mostrando uma caixa d'água que poderia estar no teto dessas casas para fazer o fornecimento da água dentro das residências mas o principal então é que a gente tem um ganho de altura basicamente sem nenhum outro tipo de energia a não ser a conversão das formas de energia da água que a gente vai ver na sequência então nós temos água numa cota alta temos uma canalização que vai unir esse ponto de captação pode ser um rio pode ser um açude pode ser um pequeno reservatório e essa canalização normalmente ela tem que ser o mais reta possível ou o mais rígida possível não com mangueiras de polietileno né tubos de PVC ou tubos de ferro para que a água desça em linha reta e ganhe velocidade nós temos aqui essa canalização inserida então abaixo do nível da água para que não entre ar na canalização e normalmente se coloca ali uma tela também para evitar sujeira ou entrada de matéria orgânica que vai entupir ou trancar o carneiro então na sequência nós vamos ver a sequência digamos assim de movimentação da água e então essa água uma vez que seja liberada a passagem da água ela começa a descer e essa água então à medida que ela vai descendo ela vai ganhando velocidade e essa velocidade então vai fazer com que a válvula que existe aqui no carneiro seja fechada com isso a inércia que existia na água já que ela não para de descer imediatamente vai gerar uma pressão essa pressão então é suficiente para elevar uma válvula que existe na parte de baixo da câmara de ar e a água então passa para a parte de cima ao passar para a parte de cima ela vai comprimir o ar nessa nessa campândula e o ar então depois de sofrer essa compressão ele tende a se expandir novamente quando ele se expande ele empurra a água para baixo fecha a válvula para não retornar e a única saída possível é a canalização que leva a água até as residências então esse movimento ele vai ser contínuo porque à medida então que a água sobe a válvula da parte de baixo se abre novamente então esse movimento fica em vários ciclos contínuos e rápidos e com isso a gente vai ter a condução de pequenas quantidades de água que vão por pulsos abastecer a caixa d'água que vai estar nas residências uma energia que não poderia deixar de ser citada é a energia dos animais entre eles podemos não podemos excluir também os seres humanos então a força humana como está sendo mostrada ali na figura é utilizada para todo tipo de ações na agricultura na construção das residências e todas as atividades humanas vemos aí então a movimentação de um grupo de pessoas levando o produto da sua colheita na sequência vamos ver então alguns exemplos da força animal na permacultura é bastante conhecido o uso dos tratores de galinha onde então essas aves além da sua função de coletar de produzir ovos de fornecer carne ela também tem essa função de fazer a preparação do solo se alimentando de restos de culturas fazendo digamos assim a catação de insetos se alimentando da vegetação e preparando esse solo inclusive estercando e fertilizando para que um novo uso de um novo cultivo possa ser feito alguns agricultores também usam outros animais como na figura central nós podemos virar um porquinho com o nariz sujo de terra porque os suínos tem essa característica também de fuçar a terra então alguns agricultores propositalmente colocam esses alimentos no chão para forçar os animais a fazer esse trabalho de revolvimento e afofamento do solo antes do plantio temos ali também o exemplo bem conhecido das juntas de bois muitas vezes de búfalos em alguns lugares que são utilizados para transporte para puxar carroças para transporte de forragem de produtos de colheita e mesmo para fazer preparação do solo e vemos também a força humana das mulheres ali fazendo a colheita do chá e transportando nas cestas presas às suas costas na sequência então vemos alguns outros exemplos milenares da importância do cavalo da domesticação do cavalo pelo homem que permitiu não só o preparo do solo ali puxando o arado como está sendo mostrado mas a movimentação da colheita a exploração de novos locais então assim essa interação do homem com os animais foi fundamental na história e no desenvolvimento da raça humana então pensando no ser humano tanto os homens quanto as mulheres né nessa já que o trabalho na agricultura ele é sempre exercido com assim muitas culturas com muita muita ênfase pelas mulheres nós vemos ali nas duas figuras de baixo à esquerda uma mulher fazendo o uso de uma bomba de êmbolo para retirar a água de um poço usando o uso da força humana e na direita uma senhora também fazendo a movimentação de pedais para movimentar uma bici máquina que é uma picadora pode ser uma picadora de forragem pode ser um moedor de grãos utilizando então da própria força da pessoa para fazer esse trabalho e na última figura ali vemos um exemplo de alguns que é muito importante para alguns países como por exemplo na Índia que são os animais de grande porte como os elefantes que tem muita força para fazer movimentação de cargas para ir para transporte também então esse tipo de energia a energia dos animais a energia dos seres humanos também pode ser um objeto de estudo de avaliação no planejamento permacultural para que a gente possa então em função da disponibilidade fazer um projeto um planejamento da nossa área de moradia de cultivo pensando então que esses animais domesticados podem ter várias funções nos ajudando inclusive nas nossas tarefas diárias e a nossa principal função seria de planejar esse espaço e otimizar as energias é aí que mora a coisa e nós costumamos dizer na permacultura que a energia que move os animais todos eles é a energia do feijão tem que ter feijão para converter essa energia para poder fazer todo o manejo enfim mas tudo que se quer na verdade é que nós otimizemos as energias para ter o mínimo de trabalho e assim a gente ter o mínimo de esforço também eram essas as informações que nós tínhamos para trazer para vocês sobre a temática da energia e esperamos ter agregado conhecimento seguimos em curso com a nossa formação e agradecemos todos muito obrigado até a próxima e aí